De volta ao nosso banheiro, nosso querido banheiro, né? Faz tempo que eu gravo isso aqui, gente. Tô até pensando em fazer uma decoração nesse fundo aqui, ó, pra ficar bonitinho os vídeos, né? Porque esse ano eu quero me dedicar muito à minha pele, já que ela tá aí um melhorzinha, né? Quem me segue mais tempo no canal sabe que minha pele é a treva das trevas. E ela melhorou muito, mudou muitas coisas na minha rotina. Então esse ano eu quero estar vindo com mais vídeos de skincare, pra gente conversar mais sobre essa mudança radical na minha vida. E hoje nós vamos de produto Avon, né, amiga? Vamos sim! Produto Avon que todo mundo ama, todo mundo gosta, fácil acesso, todo mundo consegue ter. Baracinho, né? Hashtag é o vamos ver, é porque sim. E eu tô com uma base aqui no meu rosto. Acabei de gravar uns stories. Vai no Instagram, porque tem muita coisa boa lá, coisa importante pra você. Acabei de gravar uns stories falando sobre misturinhas de base, base com protetor solar, Então é bem legal vocês lá dão uma conferida. Então eu vou tirar essa base aqui que tá no meu rosto, ó. Com água micelar da Avon também, da Clear Skin. Então eu não fico sem, tá? Então antes de começar a falar do dono desse vídeo, eu vou começar a limpar na minha pele, já vamos conversando um pouquinho sobre, tá? Já deixa um like, se inscreve aqui no canal se você gosta da Avon, se você ama videozinhos da Avon. Temos uma playlist aqui só com vídeos da Avon, resenha, lançamentos, tudo que é da Avon. Temos uma playlist aqui no canal, tá? Só você seguir aí assistindo que dá tudo certo. Vou tirando aqui a minha base, ó. Não parecia, né? Mas tava de base, amiga. Vou tirar tudo aqui, tá? Já vou. Prontinho, eu tirei toda a base do meu rosto, ó. O algodão ficou limpo, é porque já saiu tudo, né, gente? Eu amo essa da Avon, celular da Clear Skin. Perdi as contas de quantos eu já usei, gente, sério. Eu acho que só o ano passado eu usei um set dele, porque ele é muito bom. Tanto pra tirar a maquiagem, quanto pra limpar a pele também. Ó, se vocês vão gostar do nosso principal dano, esse que é quem? Sabonete purificante de carvão, caralho, da Clear Skin também. Vamos ler um pouquinho sobre isso aqui da campanha 5, que é a campanha que tá valendo aí, ó. Tá vendo? Temos aqui a linha completa, uma parte da linha e aqui falando um pouquinho sobre a máscara e o sabonete. E quais são as promessas do sabonete? Vamos lá. Para usar diariamente e remover o excesso de oleosidade da pele. Ele também ajuda a eliminar e prevenir cravos e espinha, tá? É o sabonete purificante com carvão, que tá saindo aí por R$8,99. É o prezinho dele aqui. Por R$8,99 essa beleza aqui, tá? Não assisti nenhum vídeo dele, nada sobre pele e sabonete, tá? Não sei nada dele ainda. Vou tá lendo aqui também. Tem aqui o modo de usar. Umidece a pele com água morna, em sabor e massageie a pele gentilmente. Utilize no rosto e corpo quando necessário, evitando áreas íntimas e região dos olhos. Adequado para uso diário, que a gente pode estar usando ele aí todo dia. Eu tenho um apego por sabonetes, né? Quem me segue há um tempo sabe que eu tenho muito apego por sabonetes. Inclusive, um sabonete que eu não fico sem é esse daqui, ó. Também dá aquele skin, aquele limpeza facial. Com esse sabonete líquidozinho, né? Em gel, aliás, sabonete em gel. Eu não fico sem ele. Vocês sabem que eu amo ele. E agora tem esse daqui, né? De carvão, que eu amo tudo que é de carvão. Por quê? Carvão, gente, tudo que é de carvão ativado é bom pra quem tem a pele oleosa. Porque o carvão, ele chupa oleosidade da pele. Então, quando eu uso esse sabonete aqui, eu fico curiosa em usar por causa disso, né? Porque minha pele, ela é oleosa. Então, eu falei, cara, vai dar muito certo. Cachinha fala isso também, ó. Controle de brilho, riporos, com carvão, sabonete purificante para rosto e corpo. E ele contém ácido salicílico, tá? Também contém. Aí a gente vai abrir o bonito aqui. Ah, ele tem 80 gramas, tá? É igual que os sabonetes da Avon. Inclusive, dessa linha aqui, eu gosto de ter sabonete todo verde. Deixa eu ver se tem ele aqui. Ah, não tem, só vai ter o branco. É igual esse daqui também, ó. Só que ele é verde, sabe? Então, vamos ver se esse daqui é tão bom quanto o verde. Porque esse branquinho aqui, eu não gostei muito, não. Eu amei. No verde, eu usei bem uns quatro de uma vez, porque eu amava. Ó, veio um saquinho assim, igual a todos. Ó, tá vendo? Um saquinho normal. Como eu já limpei o meu rosto, tirei a maquiagem. Eu tirei a maquiagem, tá? Eu não limpei totalmente. Vou limpar agora com o sabonete. Lavar. Lavar a alma, agora. Então, eu tirei aqui, ó. Vamos ver o cheirinho dele? Ah, tem igual o cheiro do outro. Cheiro de nada, gente. Cheirinho normal. Eu não vou conseguir esse saquinho não, que eu vou colocar até dentro de novo. Porque eu tô sem saboneteira pra acordar ele. Bom, vamos lá. Vou umedecer. Eu já tô com água morna, mas a água da minha torneira tá saindo morna de tão calor, Então, eu vou umedecer aqui, ó, o rosto, com essa água da torneira mesmo, que tá morna. Vou pegar o sabonete assim, ó. Vou molhar um pouquinho. Pegar um tanto assim, ó. Eita! Fica assim meio prestinho. E vou aqui, ó. Eu tenho aquela escovinha alfa da Avon, mas eu vou fazer aqui com a mão. Porque a mão todo mundo tem, né, amiga? Então, levanto bem. Eu não tenho cheiro forte. Vou enjaguar, tá? Pronto, ó. Tirei todo o sabão e vou dar um enxugado com uma toalha limpa. E pronto. Nossa, gente, que sensação boa de limpeza, sabe? Ele tem muito a... Ele parece muito outro sabonete. Ó, vou guardar aqui dentro de novo. Vamos conversar sobre esse lindo aqui. Pra você usar tanto de dia, quando você acorda, quanto a noite antes de dormir, igual tá fazendo aqui. Eu tô fazendo agora a noite, testando real agora a noite. Por quê? Eu sempre falo pra vocês que eu acho que a noite quando tudo funciona, né? A noite quando o negócio pega pouco mesmo, quando a gente vê o resultado nas coisas. Porque se a noite me der alguma reação, eu vou saber amanhã cedo. Então, tudo aqui de pele que eu testo, eu gosto de testar a noite antes de dormir, tá? Então, vamos lá. Sim, limpou muito bem a minha pele. Olha só, tô até mais esbranquiçada. Meu rosto já tá seco. Eu ia começar espelhado, porque tá limpo, tá? Mesmo sem a esponjinha, porque eu tenho aqui, ó. Eu tenho alfa, né? Que eu uso geralmente pra poder lavar o rosto. Mas agora eu lavei com a mão e ficou muito bem limpinho. Meu rosto deu muito certo. Me fez lembrar muito o outro sabonete. Deu a mesma limpeza, entendeu? Só que esse deve ser mais forte por causa do carvão. Então, claro que de primeira impressão eu amei. Lavou muito bem a minha pele. Olha só, tá bem limpinho. Tá até mais claro. Tô até esbranquiçada. Lavou bem, gostei. Deu uma limpeza bem bacana, né? E eu vou seguir usando. Óbvio que eu vou seguir usando. Se me der algum tipo de reação, alguma coisa, eu vou colocar lá no Instagram. A gente tem essa pastinha aqui, ó. Bom Brasil, lá no Instagram. Onde eu coloco todos os feedbacks, eu coloco lá no Instagram. Ou se alguém tem alguma dúvida aqui no YouTube, eu coloco nas comunidades, tá? Então, se você quiser saber, eu vou estar postando lá e postando aqui também nas comunidades do YouTube, tá bom? Mas sim, de primeira impressão, eu amei. Eu adorei. Lavou muito bem. Meu rosto nem tem o que falar pra vocês. E vamos ver amanhã, tá? Eu vou dormir sem nada. Eu não vou passar nada na minha pele. Eu fico com muita bonia disso. Mas quando eu testo o produto, eu não gosto de passar nada por cima. Porque eu quero ver a reação do produto na minha pele, entendeu? Então, eu vou dormir assim, sem passar nada. Não vou passar nenhum creme, nem nada. E amanhã, de manhã, eu volto aqui pra mostrar pra vocês se minha pele amanheceu alguma reação, com alguma bolinha, com alguma coisa. Porque pra minha pele dar reação, meu amor, basta essas 24 horas, minha pele amanhecer toda pipocada. Então, olhemos para que não amanheça toda pipocada no meu rosto. Mas aqui, olhando aqui agora, de primeira impressão, depois da lavagem no rosto, eu gostei bastante. Tá? Tô daqui a pouco. Vou dormir, vou acordar e volto aqui com vocês. Mostrando aí minha pele e como é que ficou se deu alguma reação, tá bom? Então, até mais. Bom dia! Gente, eu tava quase esquecendo de voltar aqui. Ó, coloquei a toquinha aqui. E agora eu tomo banho. Quando eu olhei no espelho e deixei o sabonete bem ali, né? Eu lembrei de voltar aqui. E olha, não deu nenhuma reação, gente. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Pra glória de Deus. Nenhuma reação. Tá tudo bem, tá tudo ok. Vou usar ele de novo agora, que eu vou lavar o rosto, vou tomar banho e tal. E vou usar ele de novo. Mas, ó, maravilhoso, cara. Não me deu reação, graças a Deus. E ontem eu não passei nada, né? Eu lavei o rosto e, ó, fui dormir, cara. Fui, morri na cama, morri. A gente sabe, né, que os produtos, a linha da Clear Skin é voltado mais pra jovens e adolescentes. Mas eu sempre usei, gente, porque ela é ótima pra quem tem a pele oleosa. É uma linha muito boa. Conheço muitas amigas da minha idade que também usa por ela ser própria pra pele oleosa. Então, assim, é uma linha que resolve bem. Então, eu uso. Sendo pra adolescente, sendo pra criança, sendo pra quem for, eu tô usando e eu gosto. Se você gostou da resídua, se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreve aqui no canal. Temos sempre videozinhos com produtos da Avon. Sempre, tá? Temos a playlist aqui, Avon. Então, segue aí assistindo os vídeos. Fala no Instagram. No Instagram também tem a pastinha da Avon Brasil. Onde tem várias coisas legais. E é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, meu amor. Um beijo no seu coração lindo desse mundo inteiro. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Beijo. Tchau.